Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje vamos falar sobre as mulheres nas ciências. O Cidadania de hoje está recebendo duas cientistas vencedoras da oitava edição do programa para mulheres na ciência. Elas vão falar sobre as suas pesquisas naturalmente sobre as áreas nas áreas da física e das ciências da saúde e a contribuição para o futuro. Nós estamos recebendo a professora e pesquisadora da URGS, Raquel Juliã, e também a pesquisadora, professora da URGS e da Uni La Salle, Adriane Ribeiro. Neste começo do programa a gente enfatiza, você que está nos assistindo, vá lá no Facebook, curta a nossa página facebook.com.br, Cidadania TVE, também pode participar enviando agora a sua pergunta ou o seu comentário, se quiser deixar registrado sua sugestão de assunto para o programa, mas se quiser falar ao vivo também pode usar o telefone 3230 1530. Professoras, boa noite, professoras, doutoras, boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada. Mas sem tirar muito ênfase, como é que vocês, né? Parabéns pelo prêmio. Obrigada. E como é que foi a trajetória de vocês até esse prêmio, Raquel? Eu fiz meu doutorado na Austrália, eu fui para lá porque meu esposo estava fazendo pós-doutorado lá, então eu fui junto como mala. Mas ganhaste um prêmio, né? E eu fiz também o pós-doutorado lá, fiquei seis anos, depois tive a oportunidade de voltar para cá quando abri o concurso para a professora aqui na URCS. Faz dois anos e meio que eu estou aqui. E esse prêmio foi na área de física, sobre mais ou menos o que? Do que que trata? O prêmio se refere a um projeto no qual eu estou trabalhando agora, que é o estudo de materiais porosos produzidos por implantação e radiação iônica. Então esses materiais são microscópicos, muito pequenininhos. Quando íons com alta energia entram nesses materiais, eles transformam o material e transformam ele em uma coisa parecida com uma esponja. Mas isso olhando no microscópio. Se olhar, olho nu, não dá para enxergar. Certo. E a aplicação pode ser usada em várias áreas? Sim. Não é a tua parte, eu sei, mas só para... Claro. Uma das aplicações no qual pode vir a ser útil é para detetores de gás, por exemplo. Porque já que uma esponja, no caso, ela tem uma enorme área de superfície e na superfície é que ocorrem as reações químicas. Então, para detectar gases em quantidades muito pequenas, é bom que exista uma enorme área de superfície. Os manifestantes agora não vão usar só vinagre, podemos usar também. Não, brincadeira, brincadeira. Mas, por favor, Adriana, e a tua área, como é que foi? Um pouco da tua trajetória na área das ciências médicas? Tá. Então, na realidade eu me formei em farmácia bioquímica em Pelotas, né? Eu não sou natural daqui. E depois a minha formação... Na faculdade de Pelotas. Na faculdade de Pelotas, isso. E depois eu fiz o mestrado aqui em Porto Alegre, pela fundação. E logo o doutorado, já foi um doutorado sanduíche, que foi metade no Brasil e metade em Barcelona, então, na Espanha. As duas com ampla experiência internacional, então. É. E depois, parecido com a história dela, eu também fiquei por seis anos mais, junto a essa Universidade de Barcelona, então, atuando nessa mesma linha que eu comecei já desde o doutorado. Qual foi o teu trabalho? O trabalho que venceu o prêmio? Pois é, o trabalho na área, então, de ciências da saúde, né? Principalmente com transtornos psiquiátricos, em especial o transtorno bipolar. E o projeto que ganhou o Prêmio L'Oreal foi um projeto que nós temos como medida de funcionamento psicossocial desses pacientes. Então, é como tentar medir de uma forma precisa, né? O quanto esses pacientes conseguem voltar às atividades do dia a dia, ou seja, trabalhar, as relações sociais, manter as relações familiares, funcionamento cognitivo, atenção, concentração, porque tudo isso, de uma certa forma, fica afetado pela enfermidade. Claro, é importante isso, porque a gente até falava um pouco antes, né? Até se tu puderes exemplificar melhor, mas que é muito difícil, né? O diagnóstico, o tratamento com pessoas com doença mental, né? E aí, com esse trabalho que tu estás fazendo, pode-se medir exatamente, assim, como é que está o nível das pessoas. Até a aplicação de medicamentos, não sei se é mais ou menos assim, se o que eu sintetizei é mais ou menos... Porque, assim, a gente... Existe uma preocupação, esses transtornos psiquiátricos, eles são muito incapacitantes, né? Então, a gente sabe, o transtorno bipolar ou a própria depressão, as pessoas mesmo, às vezes, com tratamento, elas apresentam dificuldades de retornar às atividades diárias. E a gente precisa ter um instrumento que nos dê essa medida. Então, esse foi um pouco o trabalho que eu desenvolvi no doutorado, a gente criou um instrumento, né? Porque existiam muito poucos na literatura, e esse instrumento, então, digamos, é uma escala que nos dá essa medida da funcionalidade. E isso serviria até para a gente, exatamente, sensibilizar no sentido de buscar novas estratégias terapêuticas, de pensar que, realmente, a gente precisa reabilitar esse indivíduo, né? Tratar os sintomas, que é o que já se faz na atualidade, mas, mais do que isso, reabilitar ele num sentido funcional, né? Num sentido mais global. Como é que vocês... É claro que receberam muito bem o prêmio, mas, assim, como é que vocês analisam? Um prêmio de incentivo como esse, especialmente dado às mulheres, né? Quando tem que se afirmar tanta coisa ainda hoje, né? Não, veio em boa hora esse prêmio. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É muito difícil conseguir financiamento. É um processo que... Existem financiamentos, mas eles são complicados. A gente, às vezes, não consegue. Às vezes, é questão de sorte. Então, ele veio em muito boa hora. Agradeço muito a L'Oreal. Porque eu vou poder continuar fazendo o que eu tinha começado já. Muito bom. É, eu também. Eu fico muito honrada, né? De ter sido uma das ganhadoras desse prêmio. Eu acho que é uma forma, também, de mostrar que as mulheres também podem e são competitivas e estão nesse mundo, né? Do Rio Grande do Sul, vocês são as únicas. As duas únicas. Acho que sim. As duas únicas. Então, pra mim, é uma satisfação enorme, né? Você é ganhadora do prêmio L'Oreal. Eu acho que mundialmente teve uma... Eu acho que lá da física, né? A professora Marcia Barbosa. Que também desenvolveu um projeto. E só que ela ganhou um prêmio. O dela foi receber em Paris. Vocês vão receber aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No dia 24, 23? 23 de outubro. 23 de outubro. Então, muitas das mulheres que trabalham, que atuam nesta área? Na minha área, não. Muito poucas. Eu faço física. Física, historicamente, é uma ciência dominada por homens. Existem muito poucas mulheres famosas. Marie Curie, por exemplo. Existem outras também, mas é muito mais raro. Ela já parece que foi um dos únicos prêmios Nobel, né? Na área da ciência exata. Se eu não estou enganada, acho que sim. Na parte de física, sim. Então, é muito raro. Eu, quando me formei, eu era a única formanda mulher. Os meus colegas, todos homens. Nada contra, os homens também são capazes. Mas seria muito interessante que tivesse maior participação das mulheres. Por que tu acreditas que são poucas as mulheres ainda? Eu acho que parte é cultural. Parte é cultural. Em outra parte, porque eu acho que as ciências exatas, elas atraem mais homens. Agora não vou saber dizer o porquê, mas... E o que te atraiu, por exemplo? Por que a física? Olha, um dos fatores, porque pouca gente gosta. Eu gosto. Teimosia. Sou teimosa. Mas sempre foi bem? Nunca. Não, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Olha pra quem está assistindo, hein? Não, não. Pessoal que está estudando aí, que está no fundamental. É verdade? Muita dificuldade. Mas eu gosto muito. Eu acho fascinante. Mas nunca foi uma disciplina que eu tive facilidade. Tive que estudar muito, penar muito até hoje. Mas a decisão para o vestibular foi a primeira opção. Foi. No entanto, eu gostava muito de música. Eu queria fazer música. E na época, olha, antes de fazer, antes de entrar para a universidade, eu não fazia ideia do que era física. Eu tinha uma leve impressão e eu pensava, puxa, um cientista, um cara maluco que trabalha no laboratório. Eu quero ser assim também. Mas eu não sabia, de fato, o que era. Só depois de estudar e trabalhar com física que a gente vê o que é. Então, esse era o meu caso. Ignorância, talvez por não ter tido a oportunidade de conhecer isso melhor. Mas você acha que não é conhecido muito, em geral, né? E a parte do cientista maluco conferiu ou não? É. Eu vou deixar para as pessoas tirarem essa conclusão. É certo. Adriana, e na sua área? Na sua área já tem mais, eu acho que são mais de mulheres, né? É, eu venho, como eu falei, eu me graduei em farmácia e bioquímica. Então, é uma área predominantemente feminina. Não sei por quê. Professora Patrícia Prank, né? Na farmácia lá. É, acho que sim. Então, é um pouco a realidade, um pouco diferente da Raquel. Na minha faculdade, por exemplo, nós éramos, com certeza, 90% de mulheres. Mas, enfim, hoje eu trabalho com profissionais de outras áreas também, biomedicina, medicina, também psicologia. E, na realidade, no laboratório onde eu atuo, existe também, interessantemente, mas existe um predomínio de mulheres. Ah, é? Porque um dos dados, eu não tenho dado agora aqui, mas que se diz que no começo, especialmente nas engenharias, na física, nas exatas, né? No começo até tem mais mulheres, mas ele vai reduzindo na medida em que no mestrado, no doutorado, nas pós-graduações, assim, que vão se reduzindo, especialmente na pesquisa, né? É, eu acho que isso é uma realidade que está mudando, não sei o que... Acho que sim, sim. Inclusive, na Austrália, quando eu fiquei lá, nos seis anos que eu fiquei lá, o instituto onde eu trabalhava tinha mais mulheres, o equivalente ao número de mulheres e homens. Então, era uma exceção à regra. Em todos os outros institutos onde trabalham com física e engenharia, tem sempre muito mais homens do que mulheres. Mas lá, pelo que estou lembrada, eu tinha bastante mulheres. E todo mundo comentava que era um caso especial. Tomara que venha essa tendência de lá. Não que eu ache que... Não que eu ache que seja... Que deva continuar sendo assim, pelo contrário, né? Acho que o principal incentivo que as mulheres têm que ter é que a parte feminina, que, no caso, tomar conta de filho, fazer coisas que as mulheres têm que fazer, deveria ser dado um pequeno auxílio para as mulheres terem mais tentação de entrar nessa área da ciência, mas também poder fazer todas essas outras tarefas. Poder ter o filho e também... Exatamente. E dividir um pouco com o marido, porque as mulheres tomam os filhos, muitas vezes, só para si próprias, né? Ah, isso é verdade. Não, não, com certeza. Não, é o teu caso, né, Raquel? Não, eu... Porque o filho é bem partilhado também, bem... Muito bem, graças a Deus, meu marido é muito, muito legal e cuida do Heitor tanto quanto eu. Não tem diferença lá em casa. É certo. Continua, você tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Mas você não vai tomar para si próprio, porque daí não tem como. Não, acho que o mundo é... Mas eu vou pedir licença a vocês, vou chamar uma outra moça, uma outra mulher, a minha colega aqui do programa, Mariana Baierle, que já está aqui com a gente. Mariana, tuas dicas para hoje, tudo bom? Boa noite, boa noite, professoras. E você de casa que está nos assistindo. Hoje eu tenho uma dica para esse domingo, esse final de semana, vai acontecer a Jornada pela Cidadania, aqui em Porto Alegre, vai ser no Parque da Redenção, durante todo o dia vão acontecer diversas atividades e serviços, todos gratuitos para a população. Vai ter corte de cabelo e maquiagem gratuitamente, consultoria jurídica, informações para quem quiser tirar dúvidas, informações sobre serviços, direitos do consumidor, enfim, exames de saúde, exames de visão, enfim, quem quiser emitir documentos vai poder também, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, para quem vai tirar pela primeira vez o título, pode pegar maiores esclarecimentos, enfim, vai ser um dia cheio de atividades. Vão estar presentes diversos órgãos públicos, a Anatel, Agência Nacional de Comunicações, de Telecomunicações, o PROCON de Porto Alegre, PROCON do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, diversos órgãos ali prestando orientações e serviços, todos gratuitos para a população. Vai ser esse domingo, entre 10 da manhã e 4 da tarde, no Parque da Redenção, junto ali ao Monumento do Expedicionário. Acho que vale a pena conferir a população, tanto de Porto Alegre, quanto da região metropolitana, que estiver circulando por aí, a previsão é de bom tempo no final de semana, então acho que vale a pena as pessoas passarem pela Redenção, né, Helena? Claro, fazer um passeio, dar uma passadinha ali, acompanha. Todos os serviços gratuitos, então, isso também está na nossa página, no Facebook, você pode conferir, facebook.com.br, cidadania.tv, ali você confere todos os detalhes. Tá certo, Helena, obrigada. Tá certo, Helena, amanhã eu volto, até mais. Até amanhã, e agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.